Olá escorpião, vamos lá para a leitura de vocês, é para quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, nosso signo de escorpião. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, eu vou começar com o Espírito dos Animais, tá? Depois que eu vou com o tarô, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Então tudo com link, inclusive. Carta do Lobo. Gente, eu tudo quero pular aqui, ô escorpião, nem comecei. Nem sempre tiragem é para você, tá escorpião? Vai ter semana que não vai ser para você, é impossível ressoar para você toda semana, isso acontece com todo mundo, qualquer canal de YouTube, tá de tarô. Veja sempre os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, principalmente Lua e Ascendente, tá? Tem muita informação por lá, independente do que saia aqui, se eu não, ressoando ou não ressoando aqui, veja principalmente Lua e Ascendente e Vênus e Júpiter, mas Lua e Ascendente mais ainda. Saiu o Alce ali, peraí. Saiu a Aranha. Saiu o Crocodilo. Essa borboleta com a baleia embaixo. Nossa, hein? Ih, gente, sabe o que eu estou sentindo aqui? Tem três pessoas aqui. Eu estou sentindo que é um círculo de amizade. Aqui pode ser círculo de amizade, pode ser pessoas da mesma família, pode ser um grupo de irmãos, um povo do teu trabalho, tá? Mas vamos focar que seja amizade aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou pegar um creme para as mãos. Tem uma pessoa aqui que está achando que está se dando bem, mas não está, não. Tem uma pessoa aqui... Deixa eu botar o microfone primeiro. Tem uma pessoa aqui que está achando que está se dando bem, mas não vai se dar bem, não. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos dizer que você seja esse Alce aqui, tá? Você está desconfiando de alguma amizade aí, que não é amizade muito legal, tal, tal, tal. Essa pessoa está querendo aprontar com você, porque esse crocodilo aqui, olhando para você assim, é como se uma pessoa quisesse dar um bote em você. Tá? E você, mas você já percebeu. Estou sentindo aqui que você já percebeu essa maldade, tá? Só que você simplesmente vai se afastar dessa pessoa. Então, tem uma amizade aqui que não é legal, uma pessoa que se sabota, você vai se afastar, mas essa pessoa vai ficar obcecada com você ainda. E eu estou sentindo que você vai pedir para um outro amigo, no mesmo círculo de amizades, investigar esse crocodilo aqui. Que vocês são tudo da mesma... da... mesmo grupo. Não tem o que entender? Tem aqui um crocodilo, ó. Tem um... vamos dizer que seja baleia, crocodilo, Alce. Você é o Alce. Você se afastou de uma amizade aqui que você viu que não é legal. E a pessoa realmente está obcecada com você, parece que ela quer te dar o bote em alguma situação aí. Realmente sua impressão estava certa, uma pessoa ruim. Só que você... eu estou sentindo que você foi pela intuição. Você não viu essa pessoa fazendo alguma coisa que para você realmente falar, ó, você não vale nada, não. Não foi bem assim, foi intuído. Algumas atitudes dessa pessoa. Às vezes até comportamento. Então, você vai pedir, você vai se afastar desse crocodilo e você vai pedir para outro amigo, não sei se que seja homem ou pode ser mulher, tentar colher alguma informação desse... desse crocodilo aqui. Tá? Porque esse crocodilo está escondendo alguma coisa. Tentou te sabotar por algum motivo, você se afastou, aí você não está lidando mais com essa pessoa, vai pedir para uma outra pessoa do mesmo grupo para poder colher informação. O que que esse crocodilo estava tendo aquelas atitudes esquisitas comigo? Está escondendo alguma coisa. Entendeu? Tem uma triangulação aqui, mas aqui eu não estou sentindo para um lado ruim, não. Gente, é muito forte isso aqui, hein, escorpião. Um círculo de pessoas que se conhecem, pode ser dentro do seu trabalho. A carta da aranha fala de trabalho também, tá? Mas eu estou sentindo também, ela também fala de armadilha para mim. Vou pegar alguém na armadilha aqui. Olha aqui. O crocodilo não está vendo, mas o Alce sabe. Trabalho da arte, seja o... Como é que fala isso em português? Seja a moldura da beleza divina. Eu estou sentindo que a maioria de vocês tem a ver com romance. Beleza divina, me dá uma coisa de romance aqui. Mas a maioria, não sei. Você é o único, seja você mesmo. Tudo está ao seu alcance. Tudo está ao seu alcance, uma coisa assim. Seja você mesmo. Enfim, vamos ver com o tarot. Tem interesse em falar de paz e de cura. Eu tenho uma energia masculina muito forte aqui. Pode ser mulheres aqui também. Uma ou outra mulher, um outro homem. Mas eu estou sentindo uma energia muito masculina aqui entre as pessoas, tá? A maioria de vocês é tudo homem aqui. O mundo... O mundo forte de finalização dos ciclos. Alguns de vocês aí, essa é a amizade de muito tempo. Um trabalho, um colega de trabalho de muito tempo. Sei lá. Um mago... Com a morte. Finalizações. Alguma situação vai finalizar. Você finalizou essa situação com esse crocodilo, mesmo se ter avisado a ele. Mas o crocodilo está bissecado com você ainda. Pode ser romance aqui. Ah, é um ex. Até pode. Mas eu estou sentindo que a minoria é romance. Dois de pós falo de planejamento. O que o mundo está aí? Algum de vocês pode acontecer lá na frente. Vindo a gente vir tirar, já não está ressonando para mim. Às vezes acontece dois meses depois. O mundo... E erofante com os amantes. Como a gente fala de escolha, mas deve falar de romance. Deixa eu mostrar aqui, porque eu posso mostrar para mim, porque a gente continua. Algum de vocês tem a ver com romance, tá? A gente, a pessoa está aqui, não sabe botar um romance seu, uma amizade. E com atitudes esquisitas. Obviamente, essa pessoa nunca falou por que está fazendo isso. Por que está fazendo isso. Mas você se afastou, mas a pessoa claramente está obcecada com você ainda. Ela quer alguma coisa sua aqui. Isso pode ser até um parromântico. E você vai usar uma outra pessoa, nesse círculo aí, para... Essa pessoa vai lá conversar com esse... Pô, daí, ô crocodilo, vamos lá tomar um chopp. Vamos com quem não quer nada. Solta a amizade aí. Ah, vamos lá tomar um chopp. Não vamos lá conversar. Aí, nesse chopp aí, vai fazer esse crocodilo soltar a verdadeira intenção de estar querendo sabotar esse alço, nem que se fosse de uma forma velada. Porque é uma forma velada. Não é descarado isso. Olhe a informação. Porque essa carta fala de uma pessoa sonsa. Fazendo sonsa. Claramente, essa pessoa balanha é uma pessoa de muita confiança sua, né? Estrela. Tem muito arcano maior aqui, gente. A gente não fala de uma pessoa em sucesso. Tá? A gente não fala de cura, de esperança. O que o amante sai com o aerofonte? Eita. Gente, sacerdotisa também. Meu Deus, eu tô aqui numa... Aqui, eu vou focar em romance, por causa dos amantes aqui. Aqui pode ser uma questão de família também, tá? Porque amantes com o aerofonte e sacerdotisa pode falar de uma forte conexão de almas que tem uma proteção divina muito grande. Muito grande. Uma conexão de almas também é amizade, é pessoa de outra família. Nove de ourofonte fala de independência. O que mais? É como se esse crocodilo quisesse o que você quer, sabe? Uma parceria romântica, uma oportunidade de trabalho, não sei. E... Só que... Roda da fortuna. Já é seu, assim, que eu tô sentindo. Sabe, o Cusco Orpeão? Essa pessoa não vai conseguir nunca. Meio que inverteu. Rainha de ouro invertida. Rainha de ouro invertida é pessoa egoísta. Rainha de ouro invertida pode ser que essa pessoa não quer que você se comprometa com alguém. Ou na questão de trabalho, na questão de romance. Não quer, porque de repente quer a mesma parceria que você. Ele era um fã de fato de sabedoria, mas também faz de uma pessoa sozinha. O que que vem essa rainha de ouro ver invertida? Pode ser um homem, tá? Enforcado. Fala de estagnação. Ô, tá com a mão, ó. Ai, de ouro. Você quer oferecer algo sólido pra uma outra pessoa? Um projeto de trabalho, uma amizade, um namoro. Mas vamos aqui. Essa pessoa não quer. Ô, mago. Fala de materializar um... Uma coisa que você quer muito. Ô, tá falando maior, gente. Isso aqui era pra você mesmo. Eu quero materializar o que eu quero. Eu não quero ninguém atrapalhando o meu caminho. Trabalho de espada aqui. O mago. Sabotando um sabotador. Ha, ha, ha. Não vou ter sentido. Mago. Oito de paus. Pode ter uma viagem envolvida aqui ou não, tá? O mundo também fala de viagem. Troca de informações também. Essa carta fala. Seis de ouro fala de troca também. Troca de informação. Você vai saber informação. Você vai usar, entre aspas, aspa. Uma outra pessoa vai obter informação se esse crocodilo. Ela vai até falar assim. Vamos lá beber. A pessoa vai ficar meio bêbada. O crocodilo vai ficar meio bêbado. Tô falando que a pessoa vai embebedar o outro não. Mas que negócio. Aquelas saídas normais. Cada um bebe sua cerveja. Mas fica meio altinho. Vai acabar soltando pra essa terceira pessoa aqui. Esse espião teu aqui. Seis de ouro fala de troca também. De ajuda. Essa carta fala de troca de informações. E o mago fala de materializar uma coisa que isso aqui é muito. Três de espada. As de espada com três de espadas. Alguém tá triste sobre alguma situação aí. A verdade é que essa pessoa tá triste. O crocodilo. O que mais aqui é? Não quer. Tá triste que você tá conquistando uma coisa que ela queria. Ou ele. Cinco de espada com a força. Cinco de espada é a carta do egoísta. Uma pessoa que quer ganhar a qualquer custo. Uma situação. Não tá ligando pros outros. Tá nem aí pros outros. Se eu ganhar, tá tudo bem. Dantes os outros. Cinco de espada. Força. É uma pessoa fingindo. Que não é uma pessoa egoísta. Tá fingindo. Mas aqui também pode simbolizar que você vai ter que usar de uma artimanha não muito legal. De espião. Pra poder saber o que essa pessoa... O interesse dessa pessoa. Que você não sabe direito, eu acho. É, mas fazer o que? Você teve que pedir pra outra pessoa investigar. Essa pessoa é o crocodilo aqui. A morte. Finalizações. O que mais? Que babado, hein? O carro fala de progresso. Passar por cima das situações difíceis. Ai, virou sete de espada. A carta da sacanagem pelas costas. Rei de espada. É, gente. Aqui é uma pessoa que realmente tá querendo sabotar mesmo. É mesmo. Rei de espada. O que mais? Aí eu vou pra morte. Aí quanto você resolve essa situação com a coisa que essa pessoa quer também. Essa oportunidade de emprego. Essa viagem. Essa parceria no amor. De novo sete de espada, gente. Mais uma aqui. Ah, é muita carta. Não quero um monte de carta não. Pô. Uma carta só. Dez de espada. Uma pessoa te apunhalando pelas costas. Ó, com tanto arcano maior aqui. É como se o universo estivesse criando uma situação pra você perceber que essa pessoa não é teu amigo ou tua amiga. Sabe? Não é. Sabe? Que muita arcano maior fala, ó. Ele tinha aparecido aqui também. Outra antes. Acho que foi estrela. Muita arcano maior fala de lições no universo. Que são importantes pra você aprender. Dez de espada. Uma pessoa sendo apunhalada pelas costas. Três de pau. Vamos lá pra morte. A torre querendo pular, gente. Meu Deus do céu. E... Imperador. Que é uma pessoa. Energia do alça é imperador, tá? O imperador tem energia de alça. Nossa energia de imperador. Quatro de copas. Imperatriz. Temos um casal. Algum de vocês é uma pessoa que queria uma parceria romântica sua. Ou queria você. Desespero com nove de espada. Cinco de outra pessoa abandonada. Eita, ferro. Pode ser que algum de vocês tenta usar o de uma outra artimanha pra tentar desmascarar esse sabotador aqui. Não vai usar uma outra amizade pra colher informação. Não, mas aqui a maioria de vocês... Eles são de uma três de copo patrião. Três pessoas. Aqui a maioria de vocês... Vocês estão usando uma outra pessoa mesmo. Sabotando o sabotador. A justiça com a rainha de copo. Cada um vai colher o que plantou aqui. Sempre na última filha. Vocês perceberam que sai sempre a justiça? A justiça faz de colheita. Cada um vai colher o que plantou. Então, a pessoa aí... Algum de vocês pode ter feito até sacanagem pelas costas. Satisfada disso. Ó, a carta das amizades, gente. É, amizade falsa. Competição, concorrência. A pessoa que tem um... Concorre com você. Compete com você. Quer o que você tem. O que você quer. É complicado. É, gente. Eu não sei se você vai conseguir obter informação aqui. O que vai dar nisso aqui, tarô? A morte fala de finalizações. Normalmente, você vai colher a informação, sim. Eu estava pensando nessa... Eu estava pensando nessa carta. O mundo. Não vou mostrar muito bem. Não é por causa da imagem da pessoa nua aqui. O mundo. Começou com o mundo, terminou com o mundo. O mundo fala de finalização de um ciclo longo. Aí pode ser uma amizade de anos. Anos. Rei de copas, uma outra pessoa. Oito de copas, uma pessoa indo embora. Dois de copas, um julgamento. Sete de espada. Ai, gente. Não tem como não. É, ô, escorpião. Eu vou tirar também esse oráculo da madame nova era aqui. Eu adorei esse oráculo. Só que eu vou ter que tirar uma foto da... Vou ter que tirar uma foto do oráculo para poder ler. Porque é para aumentar a imagem. Porque a letra é minúscula, gente. Líder sábio. Você é forte além da medida. Essa carta fala de você ter um poder que você quer. Você está liderando uma pessoa ali. Está vendo? Viagem do coração. O amor flui através de você para você. Descobrindo a verdade. Você está caminhando na luz da verdade. Você vai descobrir a verdade. Vou tirar esse oráculo aqui, gente. Eu adorei esse oráculo. Sabe, achei muito lindo. Como é que eles vão falar aqui? É o oráculo da madame nova era. Como é que eles vão falar? Só que eu vou ter que tirar foto, gente. Eu não consigo ler a letra, não. É muito pequenininha. Vou tirar foto aqui. Pronto. Não tente fazer tudo de uma vez. A pressa pode atrapalhar seus sonhos de conquista. Semeie mais e continue com esta força de que tem para o trabalho. O tempo trará de bandeja o que desejar. A carta da justiça simboliza também que essa situação vai terminar de uma forma justa. Então, você pode fazer o seu melhor aí, que você puder, para conquistar isso que você quer. Que essa pessoa está de olho. Tá? Da melhor forma que o resto que você não conseguir, o universo vai te ajudar. Tá? Aqui tem uma coisa de justiça divina, você conquistar o que você quer. Até que um monte de arcano maior aqui te apareceu da Roda Fortuna que fala de destino. Tá? Não tem muito o que falar, não. Então, deixa nos comentários a situação de vocês que eu estou curiosa. Tá bom? Semana que vem eu volto com mais tiras para escorpião. Um beijo.